Super Mario Bros. o filme ultrapassou 1 bilhão de dólares em bilheteria. O filme do Super Mario Bros. se tornou uma das animações com uma das maiores bilheterias do mundo, superando até os filmes do Sonic. Depois do desastre que foi o filme lá de 1993, é muito bom ver que a adaptação desse jogo pro cinema deu tão certo.